E aí, oi! Nós tudo bem aqui! Sério, gente! Que prazer, meu amigo! Oi, gente! Valeu demais! Você sabe como é que o Brasil, viu? Nós somos fãs! Sou muito fã do Rio, minha mãe! Em 2014! Oi, gente! Você tá falando de 2014, em 2014, a gente teve o Brasil aqui nessa dúvida da Rolando.com.br Correu, cara! Depois daquela época eu não ia me encontrando mais, cara! Muito obrigado! Eu não quero dizer uma coisa pra você, você tá muito lindo com isso aí, viu? Rapaz, é uma satisfação em essa dificuldade. Eu não sei o seu parceiro, o dinheiro que eu saio, né? De tal jeito, viu? Sucesso pra nós! Você sempre fala pra mim! Cara! Você mora no meu coração! Eu não paro, Miguel! Eu sou seu fã, meu! Ô, moço! Tem como aí fazer aquela roda que não vai me derrubar e me derrubar essa galera aqui ou não? Não te quero, vai! Tem como, Luquinha, ou não? Como você confia em outra coisa? Pode ser ela então? Vamos fazer um só refrão pra galera aqui! Não te quero mais! Vamos Suzanne! Vamos! Vamos! Como você esteja Infinity de você, você vai! Não te amo mais, maing craint. De ano não que nem que eu vim com o outro Eu quero que visque meu nome da sua vida Esqueça o teu telefone, não me ligue, vai Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu médio, quando o seu amor não me satisfaz Eu quero avisar você, vai, 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 vai Eu quero que você tenha cuidado, vai me ver se eu quero que eu vim com o outro Por isso é que eu decidi, eu quero que eu vim com o outro Você vai discar várias vezes, o telefone mundo não pode chamar Você vai discar várias vezes, o telefone mundo não pode chamar Quem conhece aquela obra? Aê! O filme de Carvalho! A gente ama o quê? Para refletar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido no tempo E ela que ficou frasco Sobre a frente a terra, mostrando o que vai ter Já foi o cenário de um grande amor E hoje Um pedacinho Mais um pedacinho Mais um pedacinho Aquele vestido velho da mulher amada E hoje Eu lembrei De que eu tenho nosso O meu pedacinho Aquele filho Aquele filho Já esteve no nosso Já foi nosso Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Gente, eu quero convidar todos vocês Sábado que vem Tá aqui o Willi Vilmar Fazendo aquele show pra vocês É o Guilherme, meus amigos Carvalho Chegando aqui Willi Vilmar, muito obrigado Carvalho de sempre Vocês são massas de maravilha Tamo junto Valeu Boa demais de ver Tchau, gente Tamo junto Sábado que vem O Willi Vilmar e Vanda Aqui no Sander Valeu, galera Vocês tamo junto Tá?